Música Escola Colegio Savira, Australia, Tulum, Escola Nossa Senhora de Fatima Torishkai, Município Manufahi, Lihusi, Jari, está la computadora, inclui Jari Sfatin. Leader of Immersion Program, Liane Brodel, informa assunto, já foi encontro ao Presidente da República José Ramos Horta e ao Palácio Presidencial dele, terça-feira, semana 9. E três colostros, nós temos ajudado a construir três colostros. Oh, e o toalete. Não, 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 não. Não, 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 não. Durante o encontro, o Sefe Estado agradece o Colégio Savira Brisbane, a Austrália, NB Serviço Ramutu, no Tulum ou na Governo Timor-Leste. Além dele, o Sefe Estado nos aprecia, nós encorraza a parceira entre a Escola Savira, ou a Escola Nossa Senhora de Fatima Torishkai, a que continua o Serviço Ramutu e o Futuro. Reportagem, selfie, Anakai, Televisão Timor-Pós. Transcrição e Legendas Pedro Ramos Horta e Legendas Pedro Ramos Horta e Legendas Pedro Ramos Horta.